Fala galera que acompanha o nosso canal top no gás seja bem-vindo galera seja bem-vindo e já vai tascando like aí que é muito importante seu like e seus comentários também são muito importantes sempre quando possível eu tanto eu quanto o Márcio nosso parceiro do Rio de Janeiro a gente aqui a responde nos comentários né para você não ficar na mão e você ter aquela interação pois você faz parte da família top no gás por isso se você não é inscrito eu convido você para se inscrever no nosso canal porque você é muito bem-vindo que aqui a gente vai se divertir a gente vai aprender e você vai ter muita informação de qualidade principalmente para você que tem um carro a gás ou eventualmente se você não tem um carro a gás está pensando em comprar um carro a gás é importante que você tenha as informações corretas né às vezes a pessoa me liga para danilo eu levei numa oficina que homologado e metro mas o cara fez um serviço de lábios suínos eu falo cara eu acredito o a homologação pelo carro e metro é apenas uma obrigatoriedade não necessariamente o cara é um profissional habilitado que faz um serviço caprichado tá então é bom você pesquisar bem onde você leva o seu carro mas galera eu vou mostrar um vídeo aí para vocês verem a importância de levar um profissional habilitado vocês ver o cliente chegou lá para fazer um uma manutenção Zinha que o carro não tava pegando no combustível líquido isso às vezes é comum de acontecer principalmente se mistura os dois combustíveis aí você tem que acertar o AF do carro por isso que você tem que ter um bom equipamento para fazer esse acerto do AF para reconhecer o combustível líquido porque senão você vai ter dificuldade na partida mesmo mas o que me chamou atenção nesse serviço que o Márcio vai mostrar é justamente o problema das instalações feitas no lábios suínos porque o cara não tem o compromisso com você e não tem um compromisso com a qualidade por isso que ele acaba fazendo de qualquer jeito e você sem saber ou não entende muito quando você for tirar o kit do seu carro aí você vai ver o estrago que foi feito ou às vezes o equipamento também um equipamento ruim começa a dar problema não sai da oficina então por isso que é muito importante você acompanhar os nossos vídeos para você ter uma informação de qualidade beleza então Márcio conta para nós como é que tá essa EcoSport o que que aconteceu que ela chegou na tua oficina aí e mostra um pouquinho aí para nós dessas instalações da dessa instalação lábios suínos mostra aí Márcio Fala aí galera é isso aí eu estou aqui com uma EcoSport 1.6 16 válvula galera esse carrinho chegou aqui para mim ele estava com dificuldade para pegar de manhã cedo então eu fui observar o AF dele e o tempo de gestão dele tava migrando para o álcool porém o carro estava com gasolina no tanque hoje aqui no Rio de Janeiro tá chovendo e o som aí vai dar uma uma confundida aí galera mas vamos lá vamos ver que dá para a gente fazer aí então galera que fizeram aqui o carro está com gasolina no tanque o carro tinha dificuldade para pegar de manhã cedo eu fiz o que fiz a programação dele tá e agora o carrinho está bacana estou deixando aqui só para fazer o último teste para mostrar para o cliente o carrinho agora está pegando bacana e o AF dele ele está migrando de novo para a gasolina então galera vou fazer um vídeo aqui mostrando aqui o detalhe da instalação que foi a instalação bem precária tá e o carro poderia ficar uma coisa bem bacana melhor acabou que o suporte aqui do bico acabou quebrando aqui vamos tentar fazer um suporte novo aqui mas às vezes é um detalhezinho que faz uma grande diferença então nós trabalhamos com acabamento fazemos um trabalho bem diferenciado valeu galera então vou virar câmera aqui agora para você poder ver aqui como é que ficou a instalação é isso aí galera olha só isso aí é uma eco esporte 1.6 16 válvula é como estava falando esse carro ele está com gasolina no tanque e ele estava migrando para o alto então o carro tinha dificuldade para pegar de manhã tá acertamos o tempo de gestão dele mas olha só galera olha aí o detalhe da instalação aqui é um suporte olha aqui como é que era o outro lado naquele é tá olha aqui ó olha a instalação precária galera olha aqui ó olha só como é que isso aqui fica o balanço do motor uma chapa muito fininha tá vendo um acabamento mal feito então quando você faz um trabalho aí bem elaborado faz uma fixação bacana poderia ter colocado esses bicos jetores aqui invertido tá ele virado de lá para cá ou até mesmo daqui para lá também não tinha problema não suportezinho aqui encurtaria o tamanho da mangueira tá deixaria a mangueira com um percurso menor tá ficaria mais próximo e não precisava ficar tão alto assim ó como fizeram aqui então com a trepidação do motor motor batendo balançando que é normal motor vibrar né você está em funcionamento então com esse trabalho que o motor faz balançando de um lado para o outro que acontece aqui vibra demais e acaba quebrando a chapa né galera é isso aí então é um detalhezinho aí que faz uma grande diferença beleza galera olha aí ó outra coisa aqui que nós não fazemos aqui aqui ó é uma base de fusível tá vendo aqui ó aí essa tampa aqui para você ter acesso os bicos as os fusível do carro você tem que tirar central fora furado aqui tá vendo galera nós elaboramos aqui uma chapa para fixar a central eletrônica fazemos um outro tipo de trabalho né então às vezes a galera liga para cá pô você leva mais tempo para instalar mas fazemos demoramos mais tempo justamente para cuidar para zelar do patrimônio do cliente então eu não gosto de falar que eu perco tempo no carro não eu ganho tempo fazendo uma instalação bem feita beleza galera olha aí ó olha o chicote como é que está passando aqui por cima ó é isso aqui ficar vibrando tá vendo não é bacana isso não entendeu então é isso aí galera bom você que ainda não é inscrito no canal vai lá se inscreve no canal deixa lá no todos os vídeos lá no sininho e deixa o seu comentário seu like seu comentário seu like é muito importante não deixe de se inscrever no canal valeu galera é isso aí top no gás e aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.